O trabalho de coleta do óleo derramado na Bacia de Santos foi concluído. A Petrobras iniciou a implantação do plano de monitoramento ambiental na área que no último dia 31 teve o rompimento de um duto no navio plataforma. Cinco embarcações permanecem no local para dispersar possíveis vestígios de óleo no mar. O trabalho está sendo apoiado por sobrevoo de helicóptero.